A área de desembarque lotada, tá vendo? Procurou um almoço ali, olha o que eu encontro aqui, ó, esse Cometa 17.240, chegou de São Paulo aqui, também de São Paulo, olha atrás o outro Cometa, Carlin, não consigo ver o prefixo porque o Calvip tá na frente aqui, ó, Comil Campeone, 3.25 da Comil. Puxa, aqui pra Sorocaba, e o Transpain, parou lá no fundo, 42040 é o prefixo dele, Transpain também só marcando São Paulo, não dá pra saber o origem destino, ele tá fazendo desembarque. Eriza E seis Scania Da Expresso Transpain Expresso Voltando aqui do almoço aqui, ó, chegamos aqui com o Cometa 17.225, veio de São Paulo, e esse Itaporanga, São Paulo, Princesa do Norte, Marco Paulo Paradiso G7, 1600 LD, da Princesa, 51 LD. 17, 17, Itaporanga, São Paulo, ainda é um compromisso feio. Voltado aqui da rodoviária de Cometa estacionado, né. O 17.225 ali com dificuldade para manobrar ali. Estacionado aqui o 14.718. Tem o 17.740 também estacionado ali do lado deste. Olha aqui, ó, é um bom dia do Almoço aqui 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 do Almoço. 26S, 26009, vai pra Calpinas, esse é direto, ele não vai nem parar em ideia do, Calpinas direto é o compromisso dele. Esse preço amarelinho estacionado aqui, ó, um viagem, 1050 aqui, Itaputilinga, Sorocaba, foi o compromisso dele, e vem aqui, ó, via Praia Grande, sobre centímetro, Santos. É o compromisso dele? 719, 113, vai dar um barco, pra Praia Grande passando aqui por Sorocaba, interessante. Chega nesse Sorocaba, São Paulo, saída às 13h15, vai sair daqui a pouco. Plataforma auto-ocupada, é o 17223, a viação cometa. 719, 613 aqui, vai sair agora. Deu desembarque aqui, né, na hora eu não entendi muito bem o que ele tava fazendo, que linha. E até agora eu não entendi. Santos ou Praia Grande, aqui pra Sorocaba. Eu acho que é Praia Grande via Santos, né. New G7, 1200, da aviação cometa. Ajuda ali do colega ali pra sair, pra não causar nenhum problema. Compromisso, executado, finalizado aqui, como garagem, ó. Saída do 17, 219 aqui da cometa. Alguma dificuldade aqui minha pra funcionar uma câmera. Perdi a saída dele. Mas vamos que vamos. Sorocaba. São Paulo. É o copo promisso do Cometa Harley. 17. 219. E a GoPro tá já com preguiça, já. Acho que ela esqueitou demais aqui. Mais o que eu perco a saída aqui. Mas vamos registrando aí, aqui, ó. 26009, Irivar. 26S. Da Lirabus. Sorocaba, Campinas. É o copo promisso dele. Vem aqui, ó. Expressão Amarelinho. Com destino Itapetininga. Serviço. Metropolítica. Metropolítica. E temos esse audácio aqui, ó, da São João, na linha Sorocaba, a São Miguel Arcanjo, 7550, é o prefeito dele. E lá vem ela, Viação Garcia, aqui em Sorocaba, Campinas, Londrina, é o compromisso do Marco para o Paradiso G8, 1.200, vamos lá, confirmar o prefixo desse G8, 4x2 Toco, da Garcia. É o 82, 119, da Viação Garcia. 17.240, lá, Viação Cometa, saindo aqui, ó, Cometa Harley. Tensura acaba para São Paulo, Via Castelo Branco. 17.240, é o prefixo do Cometa, Harley. Marco para o Paradiso G7. 18.240, é o prefixo do Cometa. 18.240, é o prefixo do Cometa. 18.240, é o prefixo do Cometa. 18.140, é o perfixo do Cometa. 18.240, é o prefixo do Cometa. 18.240, é o Fricほ e do Cometa. O que é isso?